Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um videocast. Mais uma vez o Marcos Galberto se dispôs a estar aqui conosco para seguirmos nessa série de vídeos. Inclusive, para quem não viu ainda, a gente tem uma playlist com todos esses encontros onde eu trago aqui perguntas que vocês fazem aqui no canal e o mestre Galberto responde. E também sempre trago algum trecho de algum livro do Joel Goldsmith para o mestre tecer alguns comentários. Hoje eu quero ler um trecho do principal livro do Joel, o livro O Caminho Infinito. E nesse trecho, no capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, o mestre Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte Não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. A conscientização ou compreensão de Deus desfaz o sonho. Pode falar um pouco para nós sobre isso, mestre? Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano irá realmente saber o que isso significa. Até que, de verdade, ele perceba diretamente sua condição psicológica. O ser humano, Gilson, ele está numa condição de sonho. E nessa condição de sonho, ele está vendo dentro de si mesmo e fora de si mesmo uma condição de vida completamente caótica. Em realidade, todo esse caos fora, toda essa balbúrdia, toda essa confusão, toda essa desordem no mundo, todo esse sofrimento no mundo é, na realidade, um reflexo do seu próprio estado interno de consciência. Eu tenho o chamado de consciência. Eu tenho uma linguagem um pouco diferente da linguagem do Joel. Esse estado de consciência egóica, humanística, mental, esse estado de consciência é o estado de consciência de quem está dormindo. O ser humano, aquilo que ele, nele, chama de consciência é o seu estado mental, que é o estado mental egóico. Na verdade, de mente condicionada. Essa mente condicionada ou consciência egóica é o estado do ser humano. Esse estado do ser humano é um estado de sonho. Então, tudo o que ele vê nele e no mundo, tudo o que ele vê presente no mundo, sendo também um reflexo de seu estado de consciência mental ou egóico, está dentro desse sonho. Então, esse é o estado do ser humano. A não ser que ele acorde, continuará tentando corrigir o mundo, consertar o mundo e consertar a si mesmo. É interessante a procura do ser humano pelo auto aperfeiçoamento, pela melhora, pelo autodesenvolvimento. Em razão disso, ele tem se voltado para diversas técnicas que ele mesmo tem criado, tem engendrado. Esse modo, esse formato de busca de aperfeiçoamento e de melhora que o ser humano tem, nessa procura por algo diferente, não funciona. Ele está, na verdade, nessa condição psicológica de sonho, é infeliz nele próprio, inconformado com ele e inconformado com o mundo, na procura de um auto aperfeiçoamento, de uma melhora e de uma mudança. Enquanto que, na realidade, tudo o que nós precisamos é nos tornarmos cientes da realidade, daquilo que somos. Aquilo que somos não está dentro dessa condição de sonho. Não é passivo de melhora e de auto aperfeiçoamento. Aquilo que somos está completo. É algo único. É a realidade de Deus. E é isso que o Joel coloca. Tudo o que nós precisamos aqui é nos tornarmos cientes dessa realidade divina. E eu tenho colocado, a ciência disso é o fim dessa condição de sonho. E é nessa condição de sonho que está toda essa confusão, toda essa balbúrdia, todo esse sofrimento, tudo isso que temos experimentado como pessoas ou como entidades separadas. Isso de uma forma ilusória. É assim que nós nos vemos separados uns dos outros, separados da vida, separados de Deus. Essa condição de sonho termina quando essa realização de Deus está presente. e isso é, sim, toda a correção. Isso é, sim, o fim de toda essa confusão. Então, o sonho, ele é só um sonho. Mas não tem mais a ilusão de alguém presente, dentro dessa vivência, vendo o sonho como sendo sua realidade. A beleza disso é que a realização disso é o fim do sofrimento. Porque é o fim de alguém presente se vendo separado. Separado da vida, separado da existência, separado do outro, separado de Deus. Então, essa é a realização nesta vida. É a visão da realidade divina. É a visão da realidade de Deus. É o seu natural estado de ser. É aquilo que você é. Que alguns chamam de despertar da consciência ou iluminação espiritual. Mestre, gostaria que o mestre falasse um pouco sobre, dentro desse processo, não processo, mas esse estado natural do mestre, esse despertar, essa iluminação, o ego, ele cria, dentro desses conceitos da mente, uma projeção disso. Onde ele quer se iluminar? E aí, nessa atrapalhação toda, e nessa, como eu falo, essa safadeza do ego, ele fica se eternizando nessa busca por iluminação, essa busca por uma paz que transcende o entendimento. Ele está cheio de conceitos sobre o que é isso. E acaba que, agora, nessa proximidade com o mestre, eu vejo que, realmente, não existe essa história de algo no futuro. É esse agora. E é o desfazer o sonho, é desfazer desse eu que eu me acho ser. E o mestre tem uma frase que o mestre usa, eventualmente, que, dentro do que o senhor falou agora, mestre, que o ego não tem cura. O ego não tem cura. Ele tem que morrer mesmo. Tem que só ser visto a ilusão que é esse ego. Esse sentido do eu, ele se perpetua, ele tem sua continuidade no próprio movimento que ele sustenta. Esse movimento que ele sustenta é o movimento da própria mente. O que nós chamamos de mente egóica, ou a mente desse eu, ou essa consciência do eu, como eu tenho chamado, é o movimento no qual o ego se perpetua, ele tem sua continuidade, e isso sempre com base em projeções. O ego é aquele que está presente em razão de tudo aquilo que ele tem preservado e guardado de experiências passadas, se mostrando aqui agora e se projetando no futuro. Esse movimento de continuidade e de tempo, passado, presente e futuro, é o próprio movimento do eu, dessa consciência egóica. E o eu, ele tem projetos, e esses projetos, na verdade, sem eles, ele não vive. O ego, Gilson, ele, em nós, ele está presente em razão do passado ou em razão do futuro. Nós não temos agora aqui nenhum pensamento no que diz respeito ao que está agora aqui acontecendo. Observe dentro de você e você verá o que eu estou colocando aqui. Todo pensamento em você, ele só está falando sobre o passado ou sobre o futuro. E por que isso ocorre? Por que isso acontece? Porque esse pensamento é a forma desse pensador que é o eu, o ego, continuar vivo. Então, ele se estabelece em projetos. Então, o ego, ele está sempre nesse projeto do futuro. E ele, no futuro, também quer se livrar da condição que ele está vivendo agora, culpando o passado. É muito curioso o movimento do ego. O ego, por exemplo, ele diz assim, eu preciso me livrar da inveja. Porque se ele é religioso, diz isso. Eu preciso me livrar do ciúme. Eu preciso me livrar da raiva, da violência ou do pecado. E ele fica sempre dizendo, eu preciso me livrar, eu preciso me livrar. e não se livrar nunca. Ele está sempre projetando um ideal, um objetivo, no futuro, como é um projeto e um objetivo dele próprio, se perpetuando no tempo, e sua intenção é de continuidade, tudo continua na mesma. Então, o ego, ele é basicamente essa busca pelo futuro. E o futuro maior do ego, agora você tocou aqui, é a iluminação. Primeiro, ele tentou pela materialidade, ser feliz, ser realizado como empresário, como homem de negócio, enfim, ele tentou pelo caminho do mundo, a realização, pela realização material, a felicidade, a paz, não conseguiu. Aí tentou pelo caminho da espiritualidade, também não deu certo. Agora ele descobre essa coisa chamada iluminação e agora ele está projetando uma coisa no futuro chamada iluminação. Aqui eu quero que você compreenda que todo o trabalho que se faz necessário para o despertar da realidade do seu ser é agora. E não tem o passado e nem tem o futuro. É por isso que eu tenho enfatizado, Gilson, a importância de estudar a si próprio. E você só pode estudar a si mesmo agora, aqui, olhando para esse movimento, que é o movimento do eu. Esse movimento do eu, como ele está sempre tratando do passado, trazendo culpas, remorsos, arrependimentos, dores, estados de infelicidade, como depressão, angústia, tédio, arrependimento. Olhar para esse movimento agora aqui é o que eu tenho chamado de estudar a si mesmo. e observar o que a mente também está fazendo, essa mente egóica, projetando o futuro pela esperança, pelas crenças, políticas filosóficas, principalmente religiosas. Amanhã eu terei essa comunhão com Deus, amanhã eu terei essa paz de Deus, amanhã eu terei essa felicidade. Eu vou ter uma experiência logo, logo profunda com o Espírito de Deus e ele vive nessa projeção, nessa ideia, nessa ideologia. Então, ele está sempre dentro desses projetos, buscando uma melhora para si mesmo, um auto-aperfeiçoamento para si mesmo, só que agora em nome de uma vida religiosa, em nome de uma vida assim chamada espiritual ou espiritualista. Mas é sempre o ego, é sempre o movimento do ego, se projetando. Essa visão da verdade sobre quem você é, é o fim dessa ilusão, desse eu, desse mim. Observar a si próprio, se tornar ciente disso. É tudo que se faz necessário para que esse sentido do eu desapareça e essa realidade que já está presente agora. Ela não vem do passado e nem está no futuro, está agora aqui como sendo a realidade do seu próprio ser. Aquilo que eu tenho chamado de real consciência, não mais essa consciência egoica, essa consciência mental. É nessa consciência egoica, Gilson, nessa consciência mental, que está todo fundo mundo de experiência, lembranças, memórias, de programas rodando, que eu tenho chamado de condicionamento, de mente condicionada ou consciência condicionada. Tudo isso termina quando há esse contato com a real meditação de uma forma prática aqui e agora. E esse é o nosso trabalho, é isso que estamos propondo para vocês que estão se aproximando desse estudo de si mesmo, dessa investigação de si próprio. Bom, mestre, eu já falei várias vezes, mas eu tenho que repetir essas falas do mestre, esse apontar direto do mestre é muito revolucionário, porque realmente é para destruir com esse falso sentido de alguém. E enquanto o mestre falava eu me ria aqui porque eu lembro que eu tinha o The Secret, né, mestre? o mestre até já fez algum vídeo falando sobre o segredo, né, a visualizar os sonhos, existe muito isso no autoconhecimento e eu me lembro que eu tinha o meu mural dos sonhos, disso aqui de profissão e tal e tal e aí de uns anos para cá mudou esse objetivo para objetivo glorioso da iluminação espiritual. O ego é muito sapeca, é muito safado, rapaz. Você está vendo? Você está vendo? É o que eu falei, se você não é bem sucedido no mundo, você se volta algumas das vezes para Deus porque Deus deve ter algo que você como alguém no mundo não conseguiu ainda. De repente Deus tem algo para você que o mundo não lhe deu e você não conseguiu porque não conseguiu. E se você é um empresário ou alguém bem sucedido, alguém que já tem uma certa realização material e externa, você olha para si mesmo e diz o que está faltando? Aí você também está faltando Deus. Isso se torna o que? Um projeto. Mas é só um projeto e você continua numa busca ainda materialista só que com esse verniz do espiritualismo ou da espiritualidade ou dessa assim chamada busca por Deus. É que agora dá risada mas é esse verniz como o ego pinta bem bonitinho esse verniz essa roupagem espiritual e se for comparar com o mundo ele se acha muito bem porque está em busca de Deus mas agora com essa proximidade com o mestre e nessa imersão nas investigações de Satsang que isso vem muito claro quanto é é uma safadeza sem tamanho do ego essa roupagem de buscador e como o ego gosta né mestre porque agora parece que o mestre já tirou todo esse gosto que eu tinha de leitura e etc sumiu completamente fica esse trabalho de estar com o mestre de estar atento ao que se passa mas eu vejo como é interessante esse movimento do pensamento de querer a prática da meditação de sentar e meditar que nada mais é do que a fuga ou a prática da leitura ou se não exatamente o pensamento tempo quando me iluminar e ver isso agora é engraçado mas se piscar o olho o pensamento está nessa ideia do futuro de se tornar de vir a ser e é só com a graça do mestre para a gente ver toda essa fantasia e toda essa roupagem com esse verniz que o ego coloca todo esse movimento todo esse movimento do eu é o movimento do tempo que o pensamento cria nós temos um tempo que só existe para o pensamento por exemplo a gente diz amanhã ok amanhã é uma data aí no calendário então não podemos negar que amanhã temos um compromisso mas isso é o tempo cronológico dentro desse sonho de mundo esse tempo cronológico é algo que está presente agora o amanhã psicológico não existe deixa eu colocar isso assim aqui muito claro para você se você tem inveja e diz amanhã ficarei livre ou daqui a cinco anos vou fazer aqui um projeto para daqui a cinco anos não ter mais inveja de nada de ninguém de coisa alguma você conhece alguém que já tenha conseguido realizar um projeto como esse a gente consegue se livrar no tempo no tempo nesse tempo que o pensamento cria que é o tempo psicológico nesse amanhã psicológico nesse futuro psicológico vocês conhecem alguém que já se libertou da inveja desse jeito do ciúme do medo da angústia da tristeza amanhã ou daqui a cinco anos jamais terei qualquer forma de tristeza estarei vivendo essa alegria que o Cristo promete nas escrituras eis que vos dou a minha paz eis que vos dou a minha alegria para que ela permaneça em vós e seja perfeita a vossa alegria está lá na Bíblia você conhece alguém que já fez um projeto para daqui a cinco anos ter essa alegria perfeita que é a alegria do Cristo que é a alegria da liberdade da dor do sofrimento para nunca mais se entristecer então a gente tem um ideal daquilo que não é real então o tempo psicológico que é o tempo do eu do ego é uma falácia juntamente com ele e a gente fica dentro desse tempo psicológico sempre num projeto para realizar Deus amanhã para ter essa comunhão com Deus amanhã por isso nós continuamos estudando lendo aprendendo ouvindo palestras sempre com um ideal de futuro para realizar isso vamos parar com isso vamos olhar para aquilo que se passa aqui e agora vamos estudar a nós próprios e estudar a si mesmo é observar esse movimento do eu lhe colocando nessa condição e isso é agora e se você olhar que isso é agora esse sentido do eu está trazendo do passado essa memória essa lembrança essa dor se você tomar ciência dessa presença do eu fazendo esse jogo você pode se livrar desse eu então olhar para si mesmo se auto-observar é tomar ciência da ilusão desse eu criando toda essa complexidade psicológica toda essa confusão psicológica todo esse tempo psicológico o eu é aquele em nós que vive repito ele vive agora em razão de memórias lembranças agora aqui mesmo não existe espaço para esse sofrimento de culpa só que o ego encontra um espaço para esse sofrimento de culpa a culpa é uma memória uma lembrança algo que você viveu do qual o seu eu o seu ego está muito arrependido e como ele precisa ser alguém dentro da experiência do momento presente ele se apresenta com essa dor chamada culpa não há espaço para essa dor agora aqui porque isso não está mais sendo real só é real nesse tempo psicológico dessa suposta identidade se passando por você agora aqui nessa experiência então estudar a si mesmo é descartar o elemento eu o elemento ego da experiência se ele não está presente que é o pensador que é o observador e a própria experiência é vista sem ele essa experiência desaparece essa dor desaparece essa culpa desaparece esse passado morto desaparece de outra forma o eu continuará vivo e o eu é essa vida dessa ilusão de um passado que não é real mas continua vivo toda experiência do ego é a experiência de uma identidade que não é real e que assume um tempo que ela produz para viver nele sendo alguém então esses estados internos em nós de sofrimento psicológico de dor psicológica e é só psicológico mesmo é uma produção independente de uma identidade ilusória de uma identidade ilusória que se vê independente que se vê livre que se vê ciente autônoma responsável e presente dentro da experiência e mantenedora desses estados internos o que é uma mera projeção do próprio eu dentro desse tempo psicológico que ele idealiza que ele idealizou que ele vem idealizando ao longo de todo esse tempo dessa chamada minha vida nossa vida que não é real só há essa realidade divina que é a vida de Deus a realidade do ser da presença da consciência que está além desse passado presente futuro o mestre temos uma pergunta aqui do Gustavo Henrique ele pergunta assim mestre quando se tem um sofrimento e se pergunta quem é que percebe esse sofrimento o que essa pergunta quer apontar tenho dificuldade nesse ponto se você faz a pergunta quem é que percebe esse sofrimento de onde está vindo essa pergunta nós podemos fazer esse tipo de pergunta isso o ser humano tem feito nós temos feito esse tipo de pergunta esse tipo de pergunta é a pergunta de quem está apenas fazendo uma análise de si mesmo quem está analisando a si próprio quando aqui uso a expressão estudar a si mesmo não estou falando de analisar a si mesmo se você fizer uma pergunta desse tipo para si mesmo quem estará nessa pergunta quem é aquele que sofre que se importa com esse sofrimento a ponto de perguntar quem está sofrendo será que esse sofrimento está separado daquele que sofre se não houvesse sofrimento haveria essa pergunta haveria esse alguém para fazer essa pergunta a verdade é que o sofredor é aquele que faz a pergunta a respeito do sofrimento que sente nós temos aqui o mesmo fenômeno o sofredor é o sofrimento e é o sofrimento que formula em nome desse sofredor a própria pergunta aqui o nosso interesse Gilson está em descobrir descobrir a realidade do que é a experiência que é o sofrimento sem o sofredor aqui o ponto é descobrir a experiência do sofrimento sem o sofredor olhar para esse sofrimento sem colocar essa identidade do sofredor dentro dessa experiência do sofrimento é a chave para o fim para o fim do sofrimento porque esse é o fim do sofredor então esse contato com a experiência seja ela sofrimento prazer satisfação orgulho desejo medo seja ela qual for a experiência pressupõe alguém dentro dela para se tornar ciente dela como algo separado essa divisão essa separação é ainda sempre a sustentação de uma identidade psicológica presente isso pressupõe a dualidade essa dualidade é essa experiência e o experimentador é esse medo e o medroso o orgulho e o orgulhoso a tristeza e o triste fazendo perguntas tentando fazer algo com a experiência e esse algo basicamente é se livrar se é de tristeza é de se livrar se é de medo é de se livrar se é de prazer é de segurar se é de boas lembranças é de sustentar então quando fazemos isso estamos dentro dessa dualidade esse eu dentro da própria experiência sustentando o próprio experimentador dentro desse experimentar então existe esse experimentador e experiência esse pensamento que é a própria experiência e o pensador que é aquele que o pensamento diz que é o responsável por esse pensamento então queremos nos livrar de pensamentos que nos perturbam mas perturbam a quem? queremos perguntar quem é esse que sofre mas quem é que está fazendo essa pergunta é sempre o eu aqui eu tenho colocado para vocês no canal como trabalhar o fim dessa ilusão que é o fim dessa dualidade porque é quando essa dualidade desaparece que toda visão de vida todo modo de sentir pensar viver a vida passa por uma profunda e significativa mudança a vida continua mas é a vida como ela é sem a projeção de um eu de um ego de uma identidade presente nesse tempo psicológico tentando se livrar notem se livrar é futuro ganhar é futuro e é sempre numa relação entre passado e futuro se livrar de algo que não gosta que está vindo do passado e alcançar algo que não tem que o pensamento diz que não está aqui agora e que estará amanhã e ficamos dentro desse modelo de tempo psicológico e de dualidade o trabalho sobre si mesmo é a constatação do fim do eu do fim do ego e portanto do fim do tempo porque é esse pensador que cria o tempo quando ele vê o pensamento e quer fazer algo com ele ele está sustentando o tempo agora experimentem observar sem o observador sentir sem aquele que sente olhar sem aquele que olha talvez você diga o que você quer dizer com isso algo muito simples diante de uma experiência quando o pensamento chega e diz algo sobre a experiência já aconteceu a separação mas diante da experiência quando há só a experiência não há nada a se dizer não há nada a se pensar sobre não há nada a concluir não há nada para aceitar ou rejeitar sobre isso assim é que nós eliminamos o elemento eu ego da experiência quando olhamos para uma pessoa Gilson nós olhamos e tiramos conclusões sobre ela ideias sobre ela conceitos sobre ela quando fazemos isso estamos na verdade diante dessa dualidade porque tem esse eu e essa imagem que faço daquela pessoa experimente olhar para uma pessoa e apenas olhar nesse olhar sem ideia sem crença sem aceitar ou rejeitar o que você vê ali sem pensamento sobre ela não há esse eu não há essa separação não há essa dualidade a gente consegue fazer isso quando a gente olha para uma árvore quando a gente olha para um pássaro mas no momento que você olha para um pássaro e diz mas que pássaro bonito pronto mas quando você apenas olha você fica com a cor de suas penas formado escutando o canto dele e apenas está na experiência sem a separação é quando o pensamento chega é quando o pensador chega é quando o experimentador chega é quando o observador chega que a confusão acontece que aí surge a dualidade então estamos falando de uma coisa assim muito simples que a gente tem experimentado no dia a dia mas não consegue ver a importância disso e de trazer para as nossas vidas isso de uma forma consciente real aqui e agora isso é uma aproximação do autoconhecimento real como eu tenho chamado isso é uma aproximação da vivência da meditação momento a momento perfeito perfeito mestre gratidão gratidão por mais esse videocast já deu nosso horário então só agradecer por mais esse satsang esse encontro com a verdade esse encontro com o mestre com a graça para quem está assistindo se faz sentido como mestre normalmente falo nos vídeos do canal mestre Gualberto deixa o like faz um comentário deixa alguma pergunta e também quem sentir algo além do que está sendo dito nas palavras tem no primeiro comentário aqui tem o grupo do whatsapp tem o contato do Léo Ortega que organiza os encontros satsangs com o mestre então fica o convite além dos encontros online também os encontros presenciais inclusive mestre os retiros que são vários dias em uma imersão de auto-investigação então mestre gratidão mais uma vez muito obrigado ok pessoal até a próxima quando você olha para uma árvore não tem você e a árvore tem a observação nessa observação não há árvore nem você não há objeto observado nem observador não há árvore tem a observação e a árvore